Bom galera, vamos lá, vamos ver o que que tem lá em cima, nessas cabanas aqui, ó, ver qual que é do negócio Não gostei até o princípio momento desse bagulho do navio, mano, eu achei que ia vir alguma outra coisa interessante, quer dizer, uma outra coisa mais interessante Mas parece que realmente as atualizações aqui no last day... Mano, eu tô dando a minha opinião, tá galera? Se vocês gostarem, mano, tá? Eu tô dando a minha opinião, a minha opinião é que, cara, as atualizações ultimamente no last day estão sendo um pouco... Sei lá, velho, paias, mano, não tem muito sentido Tá, tem uma torreta ali Tá, beleza, tem uma torreta ali, tem um bagulho de... Ah, tem um bagulho de choque aqui Beleza Ah, o que que tem aqui? Que bicho que tem aqui que eu não tô conseguindo ver? Ah, tem um cara ali Consegui equipar menos o quê? Não entendi, senhor Senhor, fala de novo, senhor Desumilde, senhor Tá, eu só vou precisar voltar lá pra casa pra pegar uma arma pra destruir a torreta, porque eu não tenho, mano Deixa eu ver se eu tenho aqui Tá, aqui também não tenho Tá, vamos lá pra casa então, a gente pega algum equipamento lá A gente vai precisar de alguma arma Ih, pior que eu não sei se eu tenho arma lá naquela merda, hein Pior que eu não sei se eu tenho arma naquela bagaça, porque eu não trouxe minhas armas, mano Minhas armas ficaram todas no bunker, que eu tenho os... eu não tenho nem limpado mais o bunker Eu só vou lá no bunker, pego, abro a caixa verde e amarela pra conseguir juntar um tanto de arma que eu tô falindo aqui de arma Não de arma de porrada, essas armas aqui, ó Eu posso fazer o arco e flecha, mano, eu acho que o arco e flecha O arco e... eu vou fazer o arco e flecha, mano O arco e flecha funciona pra gente E a gente nem gasta tanto assim Você 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 Beleza, você Cordinhas Cordinhas e pra fechar Você, beleza Cadê, 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 cadê Beleza, fechou aqui Vamos fazer você E a gente já guarda os neguinhos aqui de novo Pra quem tá se perguntando o que falta na minha moto Faltam dois motores Só faltam dois motores e o tanque da gasolina O tanque O que o cara quer, mano? Veremos como se sai nisso Defenda O acampamento Enquanto eu faço meus negócios Você terá a sua parte Não entendi Que que é isso, velho Que que é isso, mano Ah, é o nível que vai vir uns zumbis, mano Tá, eu tenho que defender isso aqui Eu posso ganhar essa caixa aqui Por dois minutos e quarenta Nem ficar defendendo E os zumbis são nível Tipo, é os mais difíceis Nível três, né Uma pegada assim Ah, mano Tá Tá, beleza Vamos fazer o seguinte, então Vamos reparar esse bagulho aqui Dez Quinze Ó, eu vou reparar esses bagulho aqui Vou me equipar e já já volto, mano Bom, galera Voltamos aqui Dei uma equipada Peguei algumas coisas aqui Que é o seguinte Eu acho que esse cara aqui A gente consegue colocar roupa nele? Conseguimos colocar roupa nele Então provavelmente esse cara aqui Vai ajudar a gente Eu acho Não sei Pode ser que sim Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que não também Vamos ver Eu vou dar Vou dar esse pé de cabra Aqui pra ele Não sei o que que serve Ok Eu vou Reparar Reparei essa porra aqui, véi Eu vou ser vida louca E vou puxar O nível três, mano Vou puxar esse nível três Aceitei a tarefa aqui, ó Vamos ver qual que é do bagulho Eu vou botar a M16 aqui na mão E vamos ver qual que é do bagulho Vai, vamos lá Tá, o bichão vindo Nossa, tá vindo pra caralho, hein Relaxa, time Tô contigo, tô contigo Relaxa, tô contigo Tô contigo Tô contigo, meu parceiro Tô contigo, meu parceiro Relaxa, tá tudo em casa Só pôr o som pra vocês aqui, ó Beleza, tá tudo em casa Gordão, mata o gordão Mata o gordão Mata o gordão Ok Opa Ali, ó Ah, eu tô atirando no cara Foda-se Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui Porque eu não sei se tá alto ou não Vamos lá, hein Vai ficando mais foda aqui o bagulho É, vai ficando mais foda Mas até que tá suave Tá suave Como é que você tá, meu querido? Tá suave? É nóis Tamo junto É nóis Tamo junto, filho Tamo junto Ai, caralho Segura Segura Se bem que valeria a pena A gente ficar aqui Perto da torreta, mano Na moral Eu acho que ficaria bom A gente ficar perto da torreta Porque compensa mais A torreta ajuda a nós Ó Aí, ó Compensa mais, velho Ficar perto da torreta A torreta ajuda a nós Nós botamos a torreta pra funcionar Ela não vai matar ninguém Tá atirando Tá atirando Calma, deixa eu vir Deixa eu vir Deixa eu vir Aí, ó Aí, suave Suave Ih, me quebrou minha arma também Merda Tem que ser no facão mesmo Vai Ô Tom Eita porra Calma aí Calma aí Calma aí Que agora tá meio tenso Ih, caralho Calma aí Que agora Fudeu o Bahia Fudeu o Bahia E a Guanabara Calma aí Que eu tenho que ajudar Eu tenho que ficar mais no cara aqui Do que no resto, mano Tem problema os bichos me baterem não, mano O importante Se eles me baterem É até bom, mano Se eu conseguir matar aqui Aí, sobreviver Sobrevivi Calma aí Vai, filho Só falta dois, gordão Vai, vai, vai Eita porrada neles Vai, só aí, molecão Só aí, meu menino Aê, filho Meu Deus do céu Boa, caralho Concluído Ah, dá pra aceitar as outras tarefas também, mano Top Se conseguiram os kits de primeiros socorros Tá, depois eu boto o kit de primeiros socorros Eu posso abrir esse bagulho já? De veras, muito bueno Muito bueno Muito gusto Muito gusto Me gusta mútuo Me gusta mútuo Tá, o problema é que a gente precisa de mais arma, né? O bagulho é que a gente não precisa Na real, a gente não precisa nem de arma, galera Eu pensei que ia precisar de muita arma Mas a questão é que a gente não precisa de tanta arma, não A arma é de boas O negócio é a gente ter mais Equipar o nosso amiguinho aqui E ter mais bagulho pra bater nos bichos, mano Eu acho que é o importante E vida Só isso, mano Eu acho que isso daí já seria top, mano Eu acho que valeria a pena só esses daí Deixa eu botar lá A gente vai abrir os outros dois Deixa eu abrir os outros dois Eu só antes vou vir aqui em cima Vou comprar aqui Vamos lá aqui em cima Depois eu... Ah, é de 20 em 24 horas Muito top, velho Esse evento valeu a pena, mano Esse daqui é da hora Em comparação ao do navio Esse daqui é muito da hora, velho Realmente é muito da hora Aqui que eu preciso Uma mesa de costura, tá? Depois eu faço a mesa de costura Eu trago aqui pra ele De boinas De boinas Mesa de costura é de boas fazer Eu vou fazer o seguinte, galera Eu já gravei essa primeira parte Eu vou finalizar o vídeo por aqui Peço pra vocês deixarem o seu like E se inscreverem no canal E as últimas duas caixas Eu vou gravar logo em sequência Pra gente já fazer E eu já ter elas pra postar pra vocês também, mano Demorou? Então é isso aí Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você é novo Até a próxima, valeu!